Eu acabei de terminar de gravar esse vídeo que você tá assistindo e eu garanto pra você que ele é bizarro. Na verdade ele é um dos jogos mais pervertidos que eu já vi, isso aqui foi uma das indicações de vocês que eu não sei da onde que vocês tiraram isso daqui. É sério, você começa esperando uma coisa e aí depois o bagulho vira outra completamente pervertida. Sério, assiste até o final que eu garanto que o negócio vai escalonando assim de uma maneira que você não tem noção. E aí vou dar uma dica de amigo, talvez você queira assistir sem ninguém por perto. Vá para o fundo da caverna do... Caverna de o quanto que você... Pode ser de longo ou pode ser de quanto tempo você fica em algum lugar. Longo o dragão fica adiante. Long... O dragão. Longo, né? Ou é long de Shenlong? Opa! Fala comigo Shenlong. Diga o seu desejo. Quem ousa me desafiar, dê o seu melhor golpe. Golpei o coração. É, peraí. É, me dá. Peraí, relaxa. Mora, vai. Beleza. Tá dentro? Eu te trouxe de volta. Eu fiz a sua lâmina ficar maior. Ah, muito obrigado. Vai mais fundo dessa vez. Ok, acho que eu tô deixando de notar alguma coisa aqui. Essa caverna parece mais profunda do que antes. Ah, tá, entendi. A caverna fica mais profunda. Pressione R para retornar os checkpoints. Eu não preciso disso, meu papai. Eu sou incrível. Calma, relaxa. Peraí. Tá. Ai, ai. Eu sou incrível. Ok, pera, relaxa. Eu já sei como é que nós vamos fazer isso. Se ligou? Peraí, peraí. Ai, ai. Ai, pronto. Gente, que controle mais confuso. Voltei, dragãozinho maravilhoso. Agora chegou a sua vez de perecer. Veio tentar de novo? Eu vim conseguir dessa vez, meu parceiro. Se liga. Peraí, tem um gatinho ali em cima. Ai, tira o gatinho, tadinho. Coitado gato, seu maldito, você irá ver o terror da minha espada. Faz cócegos. Fez uma desgraça? Eu aumentei mais um pouco a sua lâmina. Cuidado com o peso. Está ficando cada vez mais fundo. Peraí, agora eu posso... Ai, eu estou me movendo sem querer por causa do peso da espada. Ai, perfeito. Mais ou menos perfeito, não tão perfeito. Um pouco mais próximo da perfeição. Perfeito. Checkpoint. Pronto, checkpoint. Entendi. Beleza. Eu gostei dessa mecânica aí de quanto mais longe você... Ai, maior fica a caverna. Ah, mas que desgraça. Uma queda devagar escorrega menos. Não entendi o que você quis dizer, mas também não me interessa. Eu não preciso de ajuda. Eu sou o guerreiro da espada longa. Será que eu posso meter e usar isso aqui tipo... Sabe, como é o nome daquele... É salto com vara. Posso fazer isso aqui, salto com vara? Eu fiz salto com vara. Me respeita, meu papai. Toda vez que eu levanto a espada, ele vai... Sem eu comandar pra frente ou pra trás. Isso é meio ruim. Inferno. Ok. Esse jogo... É meio jogo. Peraí. Ah, eu peguei uma mãe aqui, ó. Ah, eu entendi. Se eu for reto e meio que dá o golpe na mesma hora... Eu consigo pegar o timing. Ó. Viram como funcionou direitinho essa... Desgra... Ah! Aí, deu bom, deu bom, deu bom. Worth, worth, worth. Let's go, let's go, my man! Agora você vai ver só o que é bom pra tosse, seu dragão miserável. Liberta o gatinho agora! Liberte o gato imediatamente! Ah! Vamos ver o que você tem. Eu tenho isso aqui. Ah! Eu senti algo dessa vez. Peraí. Está quase no limite. Você vai notar pelo seu peso. Peraí, só uma segunda. Não pode ser o que eu tô pensando, é? Está ainda mais profundo agora. Não desista. Espera. Esse jogo é pervertido? Não é possível que todas essas coisas relacionadas a tamanho, a profundidade... A espada entrando no dragão... É sério que... A espada é uma referência... Pra... Eu tô jogando um jogo pervertido e eu não sabia? Não pode, gente. Isso aqui é um canal de família. O sindicato dos pais já tá atrás de mim por causa do Rua Station, velho. Imagino o que eles vão dizer quando souberem que meu canal de games tá tendo essas perversões aqui também, velho. Aí é complicado. E o pior de tudo, velho, é que a minha giromba... É... É tão grande que eu não tô conseguindo controlar. Eu sou o Kid Bank... Ai, dos cavaleiros. E eu não consigo controlar meu poder. Meu Deus do céu, cara. Por que vocês me recomendaram jogar isso aqui, velho? Eu acreditei em vocês. Eu não tô acreditando que eu me deixei levar por essa impuridade aqui, cara. Impureza. Sei lá como é que fala. Foda. Jogando um jogo de piroca e espada. Ok, senhor dragão. Nossa, que espada longa você tem. Você não viu nada. Você tá pronto? Ele gosta. Oh, tão profundo. Ainda não é o suficiente pra você, desgraça. Você tem a espada mais longa da região. É a espada mais longa. Espada mais profunda, não é verdade. Tão profunda. Ai, cara. Que nojo. Vocês são uns vermes, sério. Peraí. Aqui vai ser um pouquinho difícil, mas não vai ser impossível. Meu Deus. O que que... O poder da espada é tão grande. Ai, consegui. Mano, o maluco tomou um Viagra infinito, velho. E além de deixar longo, deixou afiado. Ai, calma, maluco. Não. A falta de controle que eu tenho com o meu pipiu está me prejudicando. Eu preciso aprender a controlar a minha longinência. Os anos escutem o que você está dizendo. Aqui, pelo menos, acho que é mais fácil. Dá pra ir por aqui, ó. Nossa, sinta. Todos que estão assistindo esse vídeo sintam o poder e a benevolência. A minha giromba mágica. Vejam o que ela pode fazer. Vejam. O que ela consegue. O poder de reprodução nunca antes visto nesse país. Que sá no planeta Terra. Ah, agora ferrou muito. Ah, não. Ah, não. Você quer essa espada? Não quer seu dragão sem vergonha? Hã? Você gosta dessa espada? Não gosta do seu dragãozinho? Sem vergonha, droga. Ah, eu vou dar essa espada pra você. Você pode ter certeza. Hã? Hã? Quase. Aí. Ah, não. Quase. Mano, se eu cair daqui, eu vou ficar brabo. Serião. Eu vou bater o pão de minhas agora. Hã? É isso aqui. Hã? Com força. Hã? 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 Calma. Vamos ali pra baixo, ó. Não. E tudo isso pra enfiar a espada no dragão. Bom, se parar pra pensar, eu tô resumindo a vida de mais da metade dos homens. Cara, se não fosse o fato que esse personagem aqui... Ele vai pra frente e mais atrás do nada. Hã? Seria muito mais fácil. Tá, ó. Eu acho que eu tenho um jeito. Se eu conseguir botar a espada no cantinho esquerdo aqui... Ah, mas eu não vou conseguir girar ela, bom, vou tentar Vou tentar retão assim, ó, vamos ver Vamos ver se vai dar certo Ok, beleza, nossa, eu devia ter feito isso desde o início Por que eu não fiz? Porque eu sou idiota? Talvez Ok Tamo indo bem Mentira, estamos horríveis Mentira, tamo indo bem Ok, relaxa, Solzones Lembre-se de tudo o que você aprendeu Lembre-se de todas as situações Em que você aprendeu a usar o seu pibil com maestria Isso, calma Calma, relaxa, relaxa Desesperei, desesperei muito Nossa, desculpa, mas vocês não sabem como é doloroso Tem que voltar tudo isso Calma, relaxa Ah, cara, que saco Isso buga muito a mente esse negócio de clicar com o botão direito e esquerdo Quem foi que teve a ideia de fazer essa mecânica merda? Não Eu prefiro voltar pra cá Ok Meus parça Pera aí Não, 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 não Calma, calma Pera aí Pera aí Jogo Perfeito Ok, nossa, mano, que susto Eu pensei que ia ter que voar Ah, não Calma, dragãozinho Já tô indo meter a espada em você Dá só um segundo Calma aqui Lá vem paulada, dragão Hoje tem Hoje tem Olha, olha, dragãozinho Você conhece alguém que consegue usar a espada com uma maestria dessas? Você não sabe o que lhe espera, dragãozinho Olá, bebê Ah, espere um minuto Não vou esperar nada O meu tempo é valioso Está preparado, dragãozinho? Eu vou entrar, dragãozinho Parabéns Obrigado por jogar Você veio por mim Eu não vou nem falar pra vocês o que que isso Qual que é a piada com isso daqui, tá? Se alguém quiser deixar nos comentários aí, deixa Ok, mas eu vou deixar subentendido